Meu nome é Estela Matiello, eu sou professora da UFSCar há mais de 20 anos e trabalho no departamento de fisioterapia. Eu trabalho com artrose, antigamente descrita como um processo degenerativo no joelho, hoje é conhecida como osteoartrite, então é um processo degenerativo nas articulações e o meu foco principalmente é na articulação do joelho. Essa pesquisa começou com o meu doutorado há bastante tempo atrás, onde eu trabalhei com animais para investigar o processo degenerativo da cartilagem articular. Posteriormente eu comecei a trabalhar com humanos para identificar respostas funcionais das articulações acometidas pela doença e propostas, investigação de propostas para a reabilitação dessas articulações e desses pacientes. Hoje a osteoartrite é uma das doenças mais acometidas no mundo inteiro, tem um envolvimento muito grande com a economia dos países, então existe uma preocupação do mundo como um todo, dos países, no tratamento dessa doença. Os estudos da investigação da osteoartrite, especificamente a de joelho, que é o meu foco de pesquisa, eles começaram com o meu doutorado na USP de Ribeirão Preto, investigando o joelho de coelhos e exercícios. Posteriormente ao doutorado eu iniciei o trabalho com pacientes. Então a gente hoje trabalha com pacientes com osteoartrite ou artrose de joelho em graus mais precoces, grau 2 e grau 3, que são doenças, é um quadro mais precoce da doença, menos severo da doença. E além das investigações da doença propriamente dita, que seria a avaliação do comprometimento da articulação, o comprometimento da doença, nós trabalhamos com propostas de intervenção. Essas propostas de intervenção, dentro da fisioterapia, são focadas especialmente nos exercícios físicos. Então hoje eu tenho uma série de projetos de pesquisa em andamento que buscam investigar a eficiência do exercício físico na qualidade de vida dos pacientes com osteoartrite, assim como com esses pacientes em relação ao prognóstico da doença. Então se o exercício é capaz de minimizar a evolução da doença. Como já há algum tempo eu venho trabalhando com isso, as pesquisas foram tomando um novo volume e nós, além da investigação por meio de recursos físicos, como avaliação de força, avaliação de questionários funcionais, hoje nós estamos trabalhando também com avaliação da composição corporal. Então a gente trabalha com o DEXA, que é esse equipamento que está aqui nessa sala. Esse equipamento é capaz de avaliar a composição corporal e tem se investigado, eu tenho encontrado na literatura que a composição corporal, ela pode influenciar negativamente, principalmente o acúmulo de gordura no corpo como um todo, especialmente na musculatura dos membros inferiores, ela pode comprometer essa doença, a evolução dessa doença. Então hoje um dos projetos mais recentes que o laboratório está desenvolvendo é a investigação da gordura intramuscular nos pacientes que têm osteoartrite, nós avaliamos a composição corporal pelo equipamento DEXA, assim como por meio de tomografia computadorizada. E os pacientes são submetidos a um treinamento, que chama treinamento em circuito, que é um treinamento que envolve tanto força quanto resistência aeróbica. E os resultados têm sido bastante positivos. Esses dados já estão parcialmente publicados na literatura e concomitantemente a gente tem atividades de extensão para os pacientes que dão continuidade ao tratamento. Então uma vez que a pesquisa tem interrompido, o paciente não pode, não deve interromper o exercício, a gente tem uma atividade de extensão na unidade de saúde de escola. Da mesma forma tem um outro projeto de pesquisa que está em andamento e que a gente tem uma parceria com a Universidade Latrobe da Austrália, onde esses pacientes, eles têm uma atividade física por telereabilitação. Então esses pacientes, por meio de mídias, eles conseguem executar o exercício em casa sem necessitar vir à universidade. Eles são acompanhados periodicamente, porém eles conseguem realizar os exercícios em casa. Então esse é um dos maiores avanços que a gente vem trabalhando e vendo a eficiência dos protocolos de reabilitação para esses pacientes. Então esse é um dos maiores avanços que a gente tem uma atividade física e a gente tem uma atividade física.